Vamos agora conversar ao vivo com o jornalista Fernando Rodrigues. Boa noite, Fernando. Fernando, pelos temas abordados nessa campanha, às vezes não parece disputa de prefeitura? Ou será que eu estou enganado, hein? Boa noite, Nascimento. É verdade, do jeito que as coisas andam, só falta agora os candidatos ao presidente Dilma Rousseff e José Serra nos dizerem como é que vão comandar as associações amigos de bairro pelo país afora. Mas olha, isso acontece por uma razão muito simples. Tanto Dilma como Serra, que estão muito próximos nas pesquisas de opinião, acham que faltam poucos votos ali para que um ou outro vença. Portanto, eles falam sobre assuntos muito específicos, paroquiais, às vezes, porque assim esperam atingir certos nichos do eleitorado e aí ter os votos que precisam para ganhar. O problema é que, nesse caso, nós todos, a maioria dos eleitores, ficamos sem saber o que eles pensam sobre temas. muito mais importantes. Por exemplo, o que vão fazer com o real sobrevalorizado. Não sabemos, talvez até o dia da eleição ficaremos sem saber, votando um pouco no escuro. Obrigado e boa noite, Fernando. Boa noite.